Dona Zilda de Brito da Costa, qual é a idade da senhora? Eu tenho 60 anos, vou completar com 64 anos. A senhora está incluída nas famílias que estão sendo despejadas. Como é que a senhora se sente nesse momento? Como é que a senhora se sente nesse momento difícil? Triste demais. Antes de morar aqui, a senhora morava onde? Morava no caminho. A senhora, o pessoal que teve algum contato com as autoridades em relação à possibilidade de permanecer ou não? Foi feito um conversa com o prefeito? Cadastro, teve? Teve, cadastro sim, teve. Teve, né? O prefeito prometeu casas, quando aquele conjunto fosse sorteado, esse povo daqui ia ganhar casa lá. Ele prometeu isso. Ele prometeu e não cumpriu. É, né? Por isso a gente veio para casa com essa segurança de ter essas casas. Eu sei. Agora a senhora não tem a ideia de onde é que vai ou não? Ainda não tenho. Não tem a menor ideia, né? É. Na casa da senhora são as pessoas? São os três. Meu marido e minha tia. Pra quem tá? Ele aqui, ó. Certo.